Bom dia pessoal, vocês já estão muito bem vindos a mais um vídeo aqui na horta, pessoal começamos a colheita do pimentão, após muito frio, ele está travado, agora ele estravou e começamos a colher de novo graças a Deus aí, é isso aí pessoal, vamos para o vídeo. E aí Olha aí pessoal, nove caixinhas aqui, aqui temos nove caixas, olha o produto, não está graudão não, mas está padrão, pimentãozão médio aí, bom mesmo. Pessoal, aqui a roça tem nove ruas, a rocinha é pequenininha, é mil pé de planta, tem nove ruas pessoal, como vocês podem ver, tem nove ruas, catamos três ruas no fundo lá pessoal, catamos três ruas no fundo lá, Porque o pimentão, o certo é, que nem para a gente, aqui a gente gosta de catar uma vez por semana só lá, no pé, o pé é cada vez por semana só, nós temos essas três ruas no fundo aqui pessoal, como vocês podem ver aí ó, deu nove caixas. Agora essas três ruas no fundo aqui não vai voltar aqui pessoal, só domingo de novo, domingo nem volta aqui e catar de novo, já está grande de novo, como vocês podem ver aí ó, a carga ó, Esse pimentão aqui vai chegar tudo daqui uma semana pessoal, então daqui uma semana é cata de novo, aí ó, uma semana é cata de novo, catamos só três ruas hoje, como tem nove né, aí terça-feira né, catamos essas três de cima aqui, aí depois na outra quinta-feira né, catamos aqui as três de cima lá, aí pessoal, Olha esse aqui ó, esse aqui ó, ainda tá gaudinho de novo, mas vai catar esse aqui só terça-feira, olha aí como é que tá carregado ó, aí ó, aí esse aqui vai catar só terça-feira pessoal, olha que beleza, viu só, carga, esse é o daraé viu pessoal, destravou, agora ele tá metendo cobertura no bicho e pulverizando com calço e boro, pra ele ficar bonito assim pessoal, lisinho assim ó, Esse é o segredo pessoal, nitrogênio e calço e boro, é isso aí pessoal, um vídeo baixo, se você tá tendo uma base aí, mas cata o pé uma vez por semana só, olha a carga, coisa maluca né, aí pessoal, coisa linda, Teve uns probleminha, teve, mas pouco, graças a Deus, superou aí, pessoal, quem não foi inscrito, se inscreve, se você gostou do vídeo, deixa um jóia pra ajudar nós aí, que na horta você aprende, a gente vai dar uma lavadinha nele pessoal, uma lavadinha nele pra não embalar, beleza, fica, coisa filé pessoal ó, coisa linda, coisa mais gostosa que tem pessoal aí, fazendo a colheita, fiquem todos com Deus pessoal, tchau, obrigado, Tchau, tchau, tchau